Salve tropinha e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a diferença de habilidade entre Kelly e Kelly Ventania E vocês vão ver que com esse combo de habilidade você pode além de você correr mais rápido Você pode infligir mais dano ao inimigo, então sem mais delongas, bora que bora, dale que dale Salve rapaziada, sejam todos bem vindos para mais um vídeo aqui no canal Tô aí com mais um vídeo pra vocês, tô aí com mais um vídeo de Free Fire E pessoal, se vocês não assistiram o meu último vídeo que eu falo sobre a diferença entre o Hayato e o Hayato Despertar Recomendo muito que vocês assistam porque aquele vídeo vai complementar esse vídeo aqui Se você é um cara que gosta de ruxar pra valer Então lá eu explico matematicamente falando sobre a diferença dos dois E vocês vão ver que lá um deles é muito bom pro ataque e outro é muito bom pra defesa Então quando acabar esse vídeo você vai lá, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado E também vai tá na descrição desse vídeo aqui Então tropa, não se esquece de dar uma passadinha lá hein, deixa seu like nesse vídeo também hein Então vamos lá pessoal, Kelly e Kelly Ventaninha Vamos começar a falar sobre a Kelly pessoal ó, velocidade fatal A velocidade de corrida aumenta em 6% Lembrando pessoal que a habilidade dela é correndo, lógico Só que se você tiver com uma arma na mão já diminui um pouquinho tá E se você estiver dentro do carro então não faz sentido né Então o que que acontece pessoal, muita gente pensa que 6% é 6 vezes mais rápido Na verdade não é 6 vezes mais rápido nem 2 vezes mais rápido Na verdade 6% mais rápido é um pouco mais rápido Na verdade é 6% de fato, 6% de 100 Vou explicar na prática como é que funciona Se o personagem, todos os personagens vamos supor que corra a 10km por hora É só um exemplo prático pra vocês entenderem tá Ela com esse 6% a mais de velocidade Ela vai correr 600 metros a mais Então se os personagens correrem a 10km por hora Ela vai correr a 10.6km por hora É uma diferença significativa pra quem gosta de ruxar E a maioria do pessoal que joga de Kelly já acostumou E quando tira a Kelly sente uma diferença Quero que você deixe aqui no comentário Se quando você tira a Kelly, se você nunca tirou a Kelly Experimente tirar pra ver se você consegue jogar tranquilamente sem ela Eu particularmente, toda vez que eu tiro a Kelly Eu sinto uma diferença Pode ser uma coisa psicológica Mas eu sinto diferença de fato Então quero que vocês deixem no comentário Se vocês sentem diferença quando vocês tiram a Kelly aí, tá Na sequência pessoal, a gente vai falar sobre a despertar Corra por 4 segundos para ativar Os primeiros tiros, tá, após ativação Causarão 106% de dano Dura por 5 segundos O que que acontece pessoal? Essa habilidade é igual a da Kelly normal, tá Na questão da explicação da porcentagem A diferença é que Quando você corre com a Kelly normal Você, né, você tem sua velocidade E com a Kelly Ventania Você aciona o botãozinho Pra você infligir mais o dano aí Lembrando que essas habilidades eram separadas E foi juntada aí E quando juntou, sofreu nerf Porque anteriormente Você podia infligir até 120% de dano E como é que é na prática Esse 106% de dano Qualquer personagem pessoal Dá o dano normal O dano normal De 100% Então se você der um tiro Digamos, der um tiro na cabeça Tiros 89 É 100% de dano normal Se você atirou na cabeça É 600 Sei lá, uma WM aí Da vida aí Equipada com algum item novo Que vai vir aí um dia Vamos supor, tá É 100% de dano Todo tiro vai ser sempre 100% De qualquer personagem, tá Tanto ativa Quanto passiva Só que esse 6% de dano Ele aumenta um pouquinho a mais o dano aí Quando tá ativada a habilidade Então como é que funciona Se numa situação normal De 100 de dano Se numa situação normal Você der 100 de HP de dano No cara Digamos, ele tá com 200 Você atirou, tá com 100 de HP Se você atirar com a habilidade Daquela Ventania acionada Você em vez de tirar 100 de HP do cara Você vai atirar 106 de HP Então esse 6% aí É sobre 100 de HP mesmo Se você der um tiro no cara E atirar 50 de HP Então você tiraria 53 E se você fizer o combo com o Hayato E tiver muito miado Esse dano pode aumentar pra 57 Pra 60 Pra 65 Então pode variar demais Então se você não assistiu esse vídeo do Hayato Que eu falo do Hayato Hayato despertar Recomendo demais que vocês assistam Porque é muito insano Tá muito insano Eu explico perfeitamente como é que funciona E é isso Rapaziada Muito obrigado quem assistiu até aqui Se você é novo no canal Já se inscreve no canal Porque aqui eu só posto novidade insana Só videozão insano E eu quero que vocês deixem também no comentário Quais próximos vídeos Vocês querem que eu faça comparações aí Tá? Então é isso aí tropa Sem mais Eu sou o Greg E você está no canal MonkeyJogsFF Eita tropinha Tamo junto Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho